Hummm Hummm Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Açuleiros O canal que inspira a beleza, a lenda, a estética Meu nome é Mariano e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês Essa make babadeira de volta às aulas Então Se você já gostou do tema desse vídeo Não esquece de deixar o seu joinha pra eu saber E aqui no canal nós falamos de vários temas Cabelo, enfim, se você quiser saber um pouquinho Mais sobre essa nossa bagunça Se inscreve aí pra não perder nenhuma novidade Comece a maquiagem com o rosto Limpo e seco E para hidratar os lábios use sempre um protetor labial Use uma água termal para hidratar a pele E espere secar naturalmente Aplique um protetor solar facial Use o corretivo sobre as olheiras dessa forma Aplique o corretivo também sobre as espinhas Aplique uma base lab ou BB cream Penteie as sobrancelhas com a máscara de cílios transparentes Aplique também sobre os cílios inferiores Neutralize a pálpebra com corretivo Aplique uma sombra opaca no tom da sua pele Em seguida marque o côncavo com uma outra sombra opaca Um tom mais escuro que a sua pele E eu uso esse produto como blush Dá super certo pra mim Tem um iluminado perfeito E o excesso que ficou no pincel Eu coloco um pouquinho no queixo Na ponta do nariz E na testa E eu uso esse produto também Pra iluminar abaixo das sobrancelhas Um pouco de máscara de cílios nos olhos Batom lápis pra iluminar o arco do cupido E brilho labial com aquele gostinho de fruta Mas se você for um pouquinho mais ousada Você pode usar aquele gloss com glitter Então lembre-se A culpa mais bonita que uma mulher tem no corpo É o seu sorriso Então é isso pessoal Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Dessa versão mais jovem de maquiagem Eu seria perfeitamente essa Mariana Aos 15 anos Meu brinco Inclusive esse brinco tá meio velhinho Porque é dessa época que eu usava ali na escola Quem me conhece aí vai lembrar Mas assim, pra dar aquele equilibrado Às vezes eu usava um brinquinho menor Então tem essa versão também Você pode usar essa make com um brinquinho menor Enfim, invista também nos acessórios Aquele uniforme azul Eu sempre usei uniforme azul a minha vida inteira Então essa make foi inspirada na Mariana Aos 15 anos Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo pra vocês E até a próxima Tchau